E onde eu posso classificar, por exemplo, elas? Nos gráficos, mais importante, tá? Porque geralmente vocês têm muita complicação com o gráfico. Então a gente tem velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Quando a gente está indo em direção A, por exemplo. Então vamos pegar aqui, a gente sai, a gente está em uma velocidade negativa. Vamos pensar o seguinte, que a gente está voltando. E aí você está voltando e está pisando no freio. Sua velocidade vai diminuir. Imagina que quando você pisar no freio e engatar a ré, já vai logo em seguida, a velocidade de ré vai aumentar. Então você tem que pensar que é como se fosse um movimento, esse movimento aqui, o movimento vertical. Então mais ou menos isso aqui. Certo? Só que a gente começa com a velocidade positiva. Então, por exemplo, quando a gente começa assim, certo? A velocidade faz o quê? Vamos pensar. Se você joga a caneta para cima, a velocidade está para cima, só que quem puxa ela para baixo? A gravidade. Então a gravidade é negativa. Opa, aceleração negativa. Então a gente tem a aceleração negativa. Então a inclinação da reta vai dizer para mim, neste caso, a minha aceleração é positiva, neste caso, a minha aceleração é negativa. Então, no gráfico de velocidade por tempo, a gente viu uma de espaço por tempo, agora a gente está vendo de velocidade por tempo. E aí a gente tem o seguinte, essa velocidade, ela vai ter esses parâmetros. Então, vamos lá. Olha só. A aceleração é positiva. Quando eu pego esses valores de tempo, a minha velocidade, olha só. A minha velocidade é negativa. Nesse ponto aqui, a velocidade é negativa. Certo? Por quê? Está abaixo do gráfico. Qualquer valor que eu pegar aqui está negativo. Então, nesse caso, velocidade negativa, movimento retrógrado. Olha o sinal. Discordando. Retrógrado retardado. Tipo, você está voltando para casa, naquela referencial que a gente pôs, você está voltando para casa, só que aí você tem que frear, né? Senão você passa da sua casa. Então, você começa a frear. Então, você está voltando, só que aí você já está reduzindo a sua velocidade para, por exemplo, colocar o carro na garagem. Aí você coloca o carro na garagem, que não é doido, entendeu? Se você colocar na garagem, vai dar o quê? Velocidade zero. Só que aí você fala, putz, esqueci o negócio. Aí você pega e engata ré. Se engatou a ré, o que vai acontecer? A aceleração, ela fica positiva, porque agora ela está apontando para o sentido positivo, para a volta para a praia, por exemplo. E aí ele vai dar ré, só que a velocidade também é para trás, que também, nesse caso, seria positivo. Então, aqui, você tem uma velocidade, uma velocidade positiva. Então, nesse caso, nesse caso aqui, aceleração positiva, velocidade positiva, movimento progressivo, acelerado. Movimento retrógrado retardado. Lançamento, olha só. Agora eu vou dar só um spoiler do lançamento vertical para vocês, tá bom? Daqui a pouco eu leio as perguntas para vocês. O que eu vou fazer aqui? Se vocês notarem para essa borda desse gráfico aqui, qualquer velocidade que eu pegar aqui sempre é positiva, tá? A velocidade é positiva, tá? Nesse referencial que eu tenho aqui. Agora, quando eu pego esse cara aqui, olha só. Essa parte do gráfico, certo? Essa parte do gráfico, pinta de laranja para a gente perceber melhor, porque a inclinação está em roxo. Aqui a velocidade é negativa. Olha só. A gravidade, ela sempre aponta para onde? De preferência, para baixo, ok? Você pega uma caneta, você joga a caneta, você vai fazer esse sentido, o sentido para cima. Quando você faz para cima, o que acontece? A velocidade está para cima, só que a gravidade está para onde? Para baixo. Então você tem uma velocidade positiva, só que uma aceleração de gravidade o quê? Negativa. Então você acaba tendo o quê? O que a gente percebe? Que ele vai subir e vai fazer o quê? Vai parar e vai começar a descer. Então esse movimento de até parar, certo? Quer dizer, a velocidade é positiva, movimento progressivo, só que ele vai diminuindo a sua velocidade, certo? Que aí seria o retardado. E aí vamos pensar agora depois. E aí o que? Olha só. Então o que significa isso aqui? Tanto nesse quanto esse, no carro lá da garagem que parou e você está dando ré, ou nesse daqui que você joga a caneta para cima e ela vai e para. Tem um instante de parada que é para ela fazer a inversão. Então esses pontos aqui são pontos de inversão de movimento. Ah, é quando o objeto inverte o movimento. Inversão de movimento. Quando inverte o movimento? Quando a minha velocidade for igual a zero. Então zerou minha velocidade, eu sei que vai ter o quê? Inversão de movimento. Então quando você tem um gráfico de velocidade por tempo e o gráfico cruza o zero, a gente vê que tem essa inversão de movimento aqui. E aí a mesma coisa. Então você vem aqui, certo? Você taca a caneta para cima. Aí você faz o quê? Ela vai cair e você pega ela, por exemplo. E aí quando você pega, o que acontece? Quando você faz isso e isso. Ela vai fazer isso, ela para e ela cai na sua mão de volta. Para ela cair, a gravidade está contribuindo com a velocidade. E aí a velocidade está apontando para onde? Para baixo. E a velocidade apontando para baixo, a velocidade é negativa. A aceleração negativa também. Velocidade negativa com a aceleração negativa. Movimento retrógrado por quê? Por que retrógrado? Porque a sua origem foi sua mão. Então ela vai e volta. Na hora que ela volta, o que acontece? Ela volta para a origem. Quer dizer que volta para a sua mão. E aí você tem esse movimento retrógrado de volta. Só que acelerado porque a gravidade é quem vai agir. Certo? Tá muito. Tinto era só.